ai mano tomei aquele banhezinho gostoso deixei cair um pouquinho de água aqui na tatuagem que mano tava doendo com força vai ser louco perguntar nem para ver né mano porque aqueles plástico que esse plástico que os cara entrega pra gente poder colocar em cima da tatuagem já coloquei para poder colocar a camisa cavada aqui né para não precisar não ficar soltando líquido aí ficar sujando a camisa é estranho né mano mas enfim mano deixa eu ver que hora que é aqui velho hoje é meio dia 18 nossa semana nem fui trampar mano se bem que hoje não ia abrir oficina por causa dos bagulho que tá acontecendo aí na cidade aí né mano não ia abrir a oficina mas enfim hoje eu vou fazer drift mano vou lá onde aquele maluco me convidou velho eu quero ver como que os cara é né qualquer equipe dos maluco como os caras se reúnem para fazer drift faz tanto tempo que eu não vou que eu nem sei como que é mais mano pegar o chevete vai meu chevete velho a filho da mandela que saiu como chevete velho é um vagabundo mesmo hein pegar o carro dele aqui para o pilantra aí ó ó o zé bonito é rapaz bonito hein meu irmão calma e calma eu vou subir aqui eu tenho que ir todo mundo se não chapaques brilha comigo calma aí toma aí ó seu vagabundo você é um vagabundo você é um vagabundo não é pegadinha não chega aqui eu quero te mostrar um negócio aqui meu irmão velho ó você tem o seu carro que aquele gol ali tá ligado você tem uma xj você tem uma xj é chequei aqui vou te apresentar famosa chachata sei o pai mano olha só velho até a chave e ó o zé cueca a chave que achava que vai aí 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 subi na crença aqui né o rapaz tu dá um reloginho negativo liga não beleza eu tô a você turbinou a xj mano eu tinha uma dessa aqui turbinada as antigas mano sério eu comprei uma turbinada pô já ó ó você é louco não tá de nela ali eu acho que eu acho tanto tempo que eu não ando no bagulho pagou quantas aqui mano mano só eu paguei 35 caso do tubo passa uma olhadinha aqui mano pagou barato a gente ó turbina ali nossa tinha uma igualzinha só que a minha era branca tá ligado branca só dá preto deixa eu dar uma escada nela ali vamos lá caraca o bagulho topa aí deixa eu ver ó e aí tá pra eu nem encheu a turbina o bagulho daquela escada na cabulosa mano de fazer o retorninho aqui já vou subir a milhão ó ó ó se é louco mano não me tem um grauzão toma e tá pra eu lá caraca o bagulho é muito forte mano tá amarrado pai aí peraí ó aí nossa senhora muito louco é muito louco aí irmão da hora moto braba pois é porra lá que certinho aí desligar aqui ó mas enfim sabe que eu lembrei mano hoje é dia da gente ir lá a fazer o dia que você faz ele não assistiu os caras fazer drift meu irmão o cara me convidou verdade né então os ingressos aí na verdade é mano não na verdade nem tem ingressos na verdade o caso chamou nós colocou o nosso jornalista lá eu acho tá ligado então fechou e aí vamos vamos tirar essa camisa mó calor do caramba saco moletão aí velho é que eu tive lá comprar pão né mano pelo amor de deus eu vou ir tirando o chevetão aqui né nem precisar esquentar né porque um certo zero ela aí saiu com o bagulho da mãe deixa eu ver se ele não bateu meu carro que ele é um bom cortado da vida né mano que tem algum risco aqui no carro né chevetinho para estar zero aqui filho da mãe mano vai jogar de pintar esse chevetão com outra coisa achar bagulho mais bonitão meteu umas rodinhas já tá rebaixado tá ligado já tá bonitão rapaz mas foi rápido hein oi eu só já tava ali em cima que eu tirei quase ó vou tirar o cheveto de uma coisa né filho vai vai colocou dois litros e aí tá não né mas ela tá quatro é o etanol você colocou dois litros e pouquinho só não porque gasolina tá maluco mano gasolina aqui no carro álcool mano tá de sacanagem comigo mesmo hein velho turbinado ainda velho ainda bem que eu tinha que que eu acho que tinha 50 se der algum pepino motor serve não separar viu vacilão não achei graça não meu irmão aí eu vou jogar um belação no seu peito aí mano não pega a escadinha aqui ó ó ó ó ó ó esse aqui eita só fritadona ó ó eita rapaz mano macabuloso mano a drift não bico que eu vou cantar músculos curiosos eu não sei fazer drift não quer dizer faz tempo que eu não faço né deixa eu tentar aqui mano peraí ó ó ó ó eita pô é rodou aqui mano peraí deixa eu tentar atirar aqui rapidinho antes que vem algum carro hein peraí peraí pra gente tá entrando na garagem tá ligado você é louco mas vamos lá passar de drift aí mano mas antes né deixa eu passar no post e colocar um gás porque né tá ligado é bom gás no etanolzinho né o vacilão vai comédia aí estamos próximo ao bagulho de drift lá mas primeiro primeiro vai ter quase tecer né Ramelão ou você viu acho que vai vender essa oficina aqui dele Ah eu acho vendeu tudo né ele foi para outro país né mano vendeu tudo ai para aqui ó ai aqui acho que é o fritista ali ó roberto opção eu não posso nem descansar pelo amor de Deus com amigão põe dezão aí mano Põe você. Ah, eu esqueci. Eu sou frentista. Só um minuto. Põe pintão de etanói. Cara, meio estranho. Etanói, viu? Etanói? Esse cara meio estranho esse maluco aí, tio. Pô, eu acho que ele é malvado, né? Será? Onde fica aqui o buraco? É aí, é aí na lateralzinha, na coluna aí, ó. Eu acho que ele é malvado. Ah, deve ser, né, mano? Sei lá. Aí o cara tá puto também. Mano, ia ficar louco se não conseguisse meter um drift com o Chevetovsk aqui. Mas o motorzinho tá fraquinho, mano. Tá? Não ia aguentar não, tá ligado? Pô, eu joguei de lado ele hoje, velho. Que? Nada. Mas que barulho é isso? Amigão, deve ficar quieto aí, amigão. É que eu tô enchendo aqui. Fala aí, mano. Hein? Eu joguei o Chevetovsk de lado mais cedo hoje, pô. É coisa boa. Ah, mas sei lá. Eu tenho medo de ficar força muito esse motor aí. A turbina passar muita pressão. Acabar danificando. Sei lá, mano. Deu certo aí, tio? Ah, deu certo. Aqui, ó. Vem então aqui, ó. Pô. Mas às vezes... Valeu aí. Pô, é nóis. Tamo junto. Esse cara é meio estranho. Esse cara não veio mais nesse poço aqui, não, tio. Eu vou descansar, descansar. Poxa. Aí, se liga. O quê? Eles devem ter carro lá pra alugar, pô. Pra fazer tipo uma horinha de drift lá pra alugar. Ah, pode querer. Desce aí que eu acho que deu uma pesada aí no carro, hein, mano. Por conta de combustível. Hum, já sei o que é. O quê? Já sei o que é. Aqui, ó. Ó, e agora foi, hein. Eu tava com o pé no fio aqui. Ah, por isso, rapaz. Aí, ó. Não, não. Já tá pegando aqui. Aí, ó. Ó, tinha cinquenta, então, de etanol ficou mais vinte. Aí deu setenta. Mas dezão de gasolina, acho que não vai influenciar muito. É, tomara que não, né? Eu vou dar uma chica de primeira aqui, ó. Se liga, ó. 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 Ó, corte de giro. Cê é louco. Toma, segundinha. Nossa senhora. Eita, pê. Nossa senhora, velho. A pilha. Não dá muito, mano. Tá amarrado, tio. Eu vi, mano. Caraca, mano. É, mas enfim. Vamos virar aqui, ó. A gente tem que pegar a avenidinha lá pra poder partir pro... Pra pista de drift. Vamo ora, meu irmão. Segura aí. Eita. Caraca, ó. Chegamos, meu irmão. Ó. Eita, pô. Caraca, você tá falando muito alto aí, meu irmão. Nada, pô. Tá doido, tio. Aí, ó. Era o... Castelo de Madeira tocando. Tá. Deixa eu ver. Olha só os carrinhos que tem aí, mano. Deixa eu parar aqui certinho aqui, ó. Ah, é o cara lá do Corvette lá. É, mano. Foi ele que convidou nós, tio. Cê é louco. Aí. Desce aí, meu irmão. Vai. Eu só queria aterrumpar. Caraca. Putz, mano. Eu esqueci de uma coisa. O quê? Olha pro meu pé. Putz. Olha lá. Eu tenho um chinelo lá atrás do banco lá. Toca lá, velho. Caraca. Deluxe veio de pantufa, mano. Não, certo, certo. Beleza. Valeu. Tamo junto. Acho que vai ter algum evento aí, mano. E aí, mano. Beleza? E aí, mano. Beleza? Na paz, velho. É, aí. Vocês convidou na EV, tá ligado? Tá bom? Opa. Aí, deixa eu te falar, mano. É o seguinte, velho. Eu vim aqui assistir os seis, mano. Já tá rolando ou ainda não, mano? Ainda não. Nem começou. Ah, pode crer, velho. Da hora. Eu vi que você não tá com um carrinho de drift aí. É. Pô, fala com aquele mecânico ali. Talvez ele te empresta um carro ali, eu acho. Pô, mano. Faz tempo que eu não faço drift aí, mano. Ah, mas não consigo tentar, né? Não. Não consigo tentar, cara. Ah, demorou. Vou lá trocar ideia com ele, hein. Valeu. Demorou. Caralho, mano. Olha esse silvinho aqui cabuloso, mano. O carrinho bonito da peste, mano. Olha só a intrusão dele. Você tá doido, mano. Olha tudo depenado o carro, hein. Opa. E aí, mano? Beleza? Opa. Bom? Opa, de boa. O Jorge ali falou que... Que você tem carro aí pra emprestar pra gente fazer drift, tá ligado? Como que funciona aí, mano? Ah, rapaz. Você já fez drift? Rapaz, eu fazia bem... Tipo, uns cinco anos atrás eu fazia, tá ligado? Faz tempo que eu não faço. Entendi. Pô, então... Se você quiser, tem Skyline aí, bicho. Vai Skyline mesmo, mano. Tem que tentar aí dominar ele aí, mandar ele pra pista. É liberado. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Que eu tinha um desse aqui nas antigas, hein, mano. Eu fazia drift com um parceiro meu mecânico, velho. É, rapaz. Aí sim. Ué, não se importa não, velho? Não, sem problema não. Pode ir lá. Opa, demorou, hein. Vamos lá, então. Vai lá, vai lá. Com a vontade aí, viu. Pode ir lá. Rapaz. Deixa eu entrar aqui. Caraca. O senhor gosta de drift aí, sabe? Tá? Rapaz, eu gosto, hein, mano. Eu curto pra caramba, velho. Ah, show, hein. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Ô, chega aí. Entra aí, meu irmão. Demorou. Mano, o cara deixou a gente fazer drift no bagulho, tio. Caraca. É isso. Aí eu vou lá, hein, mano. Vai lá, vai lá, mano. Fica a vontade. Ô, esse QR34 é aquele que tu manda fazer, né? É, mano. Tá ligado. Tá chegando lá de esquerda, né? É, esse daqui é o que os caras manda fazer aqui no Brasil, né, mano. Ó, o maluco chegou de lote e camada conversiva. Ó. Ah. Ô, valeu. O que você tá arrumando aí, tio? Ô, e aí? Ué, você vê de camaro aí, mano? É, o camaro do Zóio. É, peguei o camaro do Zóio. É, e você pega... Mano, você consegue descarrar aí, caralho. É... É... Cozóio, Alec. Cozóio, Alec. Cozóio, Alec. Vou te dar um tapa no Alec aí, você vai ver, Alec. E aí, você vai fazer drift? Lógico, o cara liberou aqui pra nós, tá ligado? Ah, então vou de camarão, hein? Segura, ó. Olha o carro de giro, ó. Ó. Meio fraquinho, hein? Aham. Olha só, chegou outro maluquinho de RX, mano. Vai. Vai, vamos dar um rolezão. Valeu aí, mano. Vamos dar um pinhãozinho aqui, hein? Vou pegar o carro ali. Beleza. Segura aí, Traf. Vai ser quando fácil, mano. Estamos na manha aqui, mano. Tranquilinho. Vou segurar aqui, hein? Segura, ó. Segura. Segura, 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 segura. Segura. O que que você tá arrumando aí, meu irmão? É pra ficar mais empolgante. Ah, isso é de sacanagem, né, Derape? Pelo amor de Deus. Segura, segura. Vai mandar um drift aqui, cabuloso aqui, ó. Segura. Ai, perdeu o controle. Nossa senhora. Eita porra. Tomara que o cara não viu, hein? Não, mano. Aqui é normal sair assim, né, mano? Ó, mandar mais um drift ali. Segura. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, assim, ó, vou te falar Tem só um probleminha Ele é lado direito, tá ligado? Tô acostumado do lado esquerdo Mas não tem problema não Eu vou acostumando, tá ligado? Entendi Posso fazer um teste com ele, mano? Pode, vai lá, vai lá Fica à vontade Ai, mano, o cara me impressionou Logo um Supra, mano Você vai gostar Mas assim, eu sempre pego O carro com você Eu posso levar ele, tá ligado? Como funciona? Rapaz, tem como levar? Ai, acho que tem uma vaga Lá em casa, né, mano? Ai, se você tiver como levar Eu deixo ele com você, velho Você vai ficar no seu quiz dadas aí Tá, não, não Troca uma ideia depois, certinho Caraca, logo um Supra, mano Meu sonho é esse carro aqui, tio Você é louco Desde a época do Velocity Furiosa Olha isso aqui, coisa linda, mano Ah, não, deixa eu fazer um teste Com esse carro aqui, né, mano? É, vai se embaçar Aquele Skyline, ele tá mexido Pro jeito que você supra Que tá originalzão, né? Ó o painelzão do bagulho, mano Você tá louco, mano, ó Olha lá, ó Você tá doido Olha o Skylinezão cabuloso, mano Deixa eu ver se aqui dá pra Eita, mano Aqui vai se embaçar Vai se drift aqui, hein Já percebi que vai ser complicado, ó Ó, ó Eita Ó Eita, tá saindo, tá saindo Tá saindo, hein Eita, mano Tem daqui Ó Ih, tá indo, mano Com um pouquinho de treino Acho que dá certo, hein, mano Vai Ó Deixa eu mandar o Zerinho aqui, ó Se é louco Vai, meu irmão Pode bater no meu carro, mazucão O que, mano? Deixa eu te falar um negócio de lá Você acredita que o cara chegou em mim e falou assim Mano, então, eu tô com uma equipe aí, pá Você não quer entrar, não? Me impressou esse Supra É, sério mesmo? É, mano Ele falou que eu posso levar até pra casa, tio Só que assim O Supra tá originalzinho, né, mano? Mas aí ainda dá uma mexidinha, né, mano? É, pô Eu gostaria que nós vai pra aquele lugar lá daqui uns dias, né? Pegar um avião, pá Vou falar o nome É, não, sim Aí dá pra trazer umas peças, pô Pô, não é que é verdade, mano? Nossa, tinha que ter esquecido Lé é barato Pera de falar que eu te rasgo ali Ó, eu te rasgo Oi E aí, deu certo o pneu aí, mano? Deu Então vai lá Mano, olha o carro que o cara me emprestou Pra eu ficar com o carro, meu irmão Supra Ó Não te falo nada, não O carro é da hora Mas olha aí, Deluxe A nave que eu peguei Que nave? Ah, verdade, que lá é nave Ó, tá lá na sua garagem A hora que a gente chegar lá na sua casa Você vai ver Tem um gol lá, tá ligado? Vai, 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 vai Vai fazer um drift aí, meu irmão Que eu vou continuar aqui Ô, Tipe Ó, rapaz Ô, rapaz Então, eu só esqueci de te dar Visão de detalhe O carro tá original, tá? É, eu percebi ali Mas dá pra fazer um driftzinho aí Mais pra frente Então assim, eu tava vendo, mano Que nem eu e um parceiro meu ali Nós vamos fazer uma viagem pro exterior, né, mano? Se você permitir Nós trazemos umas peças de lá, tá ligado? Claro, claro Dá vontade aí, mano Dá vontade Não, demorou Então valeu, irmão Eu vou ir treinando aqui com o carro Valeu, tranquilo Dá vontade, é nóis Você é louco, tio Ó, ó, ó Dei lá que você pegou o carro do maluco Foi mesmo, hein A gente, tô já entrando lá do esquerdo aqui Nossa, tô moçando, tio Aí Caraca, nem acredito, mano Isso logo supra, malandro Nossa, vamos ver se eu tô trago os volantes Os reloginhos Entregado nos kits É que eu não vou ter tido pra isso Mas pelo menos o volante novo E os reloginhos da turbina aqui Poder deixar o carro pra Nossa, é muito ruim aqui, velho Nossa, meu carro é da hora, hein, mano Vamos dar o drift aqui, ó Ó Toma Toma, toma Ó o drift Frita Nossa senhora, man, demais Toma Ó o tirrasgo ali, ó Mais, tirrasgo Ih, hi Cabuloso demais, ó Ó, passei ele no drift Ih, 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 hi Ficou bravo Ó o delicious ali, ó Perdeu na curva Vai, Deluxe Olha, opa Ó Toma E ela perdeu Eita, bateu o carro do maluco Nossa, é um chupingole, mano Deixa eu voltar pra ajudar ele Putz, grila, velho Olha ele vindo ali Parar aqui certinho, mano Nossa Olha lá Tá maluco, mano Nossa, deixa eu ver aqui Ô, só amassou um pouquinho o para-choque só Deixa eu ver Olha, ralou Só a sorte que só ralou, mano Nossa Nossa Pô, Deluxe, é muito bracinho, velho Você viu, Tirasga? Pera aí, talvez eu faça o Drift Não, vai Vamos colocar esse carro lá pra cima Que esse carro nem é nosso Vambora Filha da mãe, viu, mano Você também, Tirasga Vambora